Olá amigos, eu sou a Eliane e estou aqui de volta. Hoje a nossa série começa e é a série de covers. A pedido de muitos amigos, eu já tinha esse planejamento, mas não pra agora. Mas de tanto insistirem, eu decidi começar logo. Estou também com a série motivacional e espero que vocês também assistam. E estou começando essa nova série. E deixe seus comentários, seu like, se vocês gostaram, deixe sugestão de músicas. Que aí vai me ajudar a trazer pra vocês aqui, porque foi um pouquinho difícil pra eu escolher essa música. Então vocês deixam aí nas sugestões. E a próxima música que eu vou cantar não vai ser eu que vou escolher, vai ser escolhida por vocês. Então se vocês não deixarem sugestões, é sinal de que vocês não gostaram e não querem que essa série continue. Então depende de vocês pra continuar, ok? Já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e acompanhe também toda a nossa série motivacional, as músicas autorais. Nos ajude e vamos lá. A música de hoje é Força de Bruna Carla. E você aproveita me ouvindo e cantando também comigo. Um, dois, três e... Já! Quando perco o chão, tu me levantas. Quando não consigo encontrar solução. Tu estás ali, pra me estenderes a mão. E quando a dor aperta o meu coração. E fico sem resposta em meio à solidão. Escuto a tua voz, me chamando para vencer, pra confiar em tua destra, descansar. E com teu poder, posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus. Que nunca falha, é minha muralha. Sei que eu não vou cair, e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. O Senhor é a nossa força, é o nosso auxílio. Ele está ao nosso lado em todos os momentos. E quando a dor aperta o meu coração. E fico sem resposta em meio à solidão. Escuto a tua voz, me chamando para vencer, pra confiar em tua destra, descansar. E com teu poder, posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus. Que nunca falha, Ele é minha muralha. E não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. A minha força está em ti, meu Deus. Que nunca falha, Ele é minha muralha. Não vou cair, nem desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. O Senhor me faz vencer. O Senhor me faz vencer.